salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso projeto aqui do testador de 6 estou testando aqui a porta exnor como a gente deixou no tutorial passado ela tá com a perninha faltando tá dando erro né se eu ligar agora vai tá tudo ok vai tá acendendo no led amarelo belezinha era para ser verde né jóia agora a gente precisa testar todas as portas para poder ver se você está realmente funcionando beleza então vamos criar mais uma funçãozinha que não tem nada a ver vai ser o result aqui eu vou tá exibindo o resultado já tá exibindo ali né mas eu vou colocar uma função que eu vou colocar mais coisas ele vai receber como parâmetro o ci sei que a gente está testando ela tipo void eu queria ela aqui embaixo result recebendo um item beleza primeira coisa que eu vou fazer é colocar toda a exibição do resultado dentro aqui do result os leds vão estar piscando beleza só para separar bom eu vou diminuir aqui o tempo colocar em 300 do delay aqui dentro do get ci a gente vai fazer a chamada para essa função result vão estar enviando zero só para gente testar e aqui embaixo nós vamos tá multiplicando o número de portas que vão ser testadas são quatro por sei então quatro por três aqui eu vou colocar a posição de todos os pinos os demais um dois a entrada e o três a saída cinco seis são entradas e o quatro a saída belezinha aqui ó quatro a saída é diferente né a posição do do primeiro com o segundo vão ter que guardar dentro de um vetor fazer os demais também sete oito entradas e o nove também saída belezinha é onde os pinos estão indo onze doze e dez assim eu tô olhando os pinos do arduino não do sei beleza digital um digital dois três e assim por diante como agora a gente vai multiplicar tudo por quatro vamos passar isso para as nossas variáveis né com os nossos vetores agora a gente tem zero 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 um zero dois vamos fazer o mesmo que os demais chocolate mais rápido temos um temos dois e temos o três três belezinha zero um dois zero um dois zero um dois ok quatro por três vamos colocar agora o laço for para fazer a contagem pelo número de seis agora sim entra a letra aí vai contar até três não é menor que quatro vou colocar a chave aqui e agora sim vamos colocar a letra aí indicando quais são os seis que nós vamos testar aqui no pino o digital rich também ok são quatro vezes isso e é isso vou criar uma variável que vai ser o número de seis começa aqui com zero ele vai fazer a contagem a gente vai fazer a leitura de todas as portas possíveis e se encontrar coincidência vamos testar elas belezinha vamos fazer o sistema aqui dentro do getci vai ser o seguinte se o número de seis for menor que seis a gente está contando né começou ali no zero um dois ele vai até o seis e eu vou fazer uma chamada é seis sabe se você tá bom se ele tiver bom a gente vai exibir o resultado vamos enviar o número de seis qual eu sei que foi testado e que foi encontrado ok ou que o que está com ele que está com ele que ele é 7 ou seja a última opção que nem sei foi encontrado que foi encontrado ok ou que está com erro jóia no caso o que ele começa de zero que a gente e vai até o máximo que ali o nó onde não tem nada beleza ou ignorar o norte por enquanto a gente não tem ele ainda bom então ele vai parar ali no 5 aqui no result não tem mais esse res né acabei de apagar aqui vai ser o seguinte se caso o nosso sei for menor que 7 quer dizer que ele tá bom foi encontrado sei caso não se o sei for igual a 7 quer dizer que ele contou chegou até o não quer dizer que você está ruim eu passei por todas as portas e não encontrei nenhuma compatível belezinha deixa eu enviar aqui o inteiro nosso teste se vai ser a nossa porta o dólar deixa eu colocar o parâmetro aqui também no protótipo beleza agora não precisa mais dar um nome a porta ele vai estar contando e vai estar lendo todas vou colocar só o dólar joia que mais aqui o erro o nor é inverso do or seja zero um um aqui é um zero zero coloquei um gintruso belezinha agora está certo apesar que a gente não está usando essa porta ainda vamos testar para ver aqui tem que dar errado porque eu tenho uma exnor no meio deixa eu catar uma short apanhei para achar isso aqui agora sim agora todos estão iguais vamos testar para a gente ver ele está testando a segunda porta está testando a terceira está testando a última e deu ok belezinha testou as quatro portas e acendeu o led dizendo que o ci está bom fazer de novo primeiro, segundo, terceiro e quarto beleza joia, joia prontinho aí o nosso testador de seis beleza só que a gente vai deixar ele mais legal eu vou tirar o tempo aqui esses trezentos para a gente poder testar instantaneamente ó já fiz o teste quase que instantâneo tem que ser assim porque eu vou colocar uma lista com vários seis aí e vai ficar um pouco lento beleza agora a gente vai colocar um display para a gente poder exibir qual é o ci que está sendo testado, se ele está bom, colocar umas mensagens isso aqui é mais um capricho beleza vamos colocar os pinos aqui, tudo igual o arduino 1 é só ler ali o A0, A1, A2, até o A5 beleza o pino do meio vai no terra o último pino aqui o A0 jóia, jóia simples né, vamos fazer a configuração desse display jóia liquid crystal.h o pessoal já está confortável aí com esse sistema a gente vai enviar os pinos de comunicação de A0 até o A5 bacana vamos iniciar aqui com o lcd.begin 16 por 2 pode ser outro 6 tem um 8 por 2 mais para frente aí eu vou dar uma olhada nele aqui embaixo a gente vai escrever um texto de boas-vindas vou colocar CITEST Arduino colocar um delay para a gente ficar vendo a mensagem por um segundo e limpar o display eu vou usar as duas linhas mais para frente assim tem que pôr aspas né, aspas duplas vamos testar para a gente ver jóia a ligação está certinha já testou ali o nosso CI o que mais a gente vai fazer assim o display aqui no resultado eu vou gravar umas mensagens em forma de strings para a gente poder exibir no display vão ser 8 mensagens uma para cada porta deixa eu colocar deixa eu copiar aqui até o non também depois a gente melhora o lay and or sure named nor xnor not e a non essa not aí a gente vai fazer no próximo tutorial belezinha lcd.print vamos estar exibindo qual a porta que foi encontrada no caso aqui é qual o CI mas vamos deixar a porta por enquanto só receber a variável ali a variável CI o pessoal pode pôr outros nomes aí eu estou meio no improviso aqui com o ponto e vírgula e vamos fazer um teste e vamos fazer um teste joia joia encontrou aí a nossa shore e é ela mesmo das quatro portas ele vai ficar repetindo o tempo todo eu vou fazer um clear aqui para não acontecer isso ele vai exibir somente uma vez belezinha na verdade ele vai exibir vai apagar vai exibir vai apagar vamos testar de novo joia joia shore bom vamos testar o CI com defeito eu vou retirar uma perninha dele testar aí non ok o CI está com defeito depois eu vou trocar a mensagem bom agora a gente vai trocar a porta eu vou colocar uma end beleza vou trocar as quatro bacana vamos testar agora joia joia ele já reconheceu que é uma end e reconheceu que ela está boa também bacana só assim já está joia mas a gente vai dar uma melhorada ainda e vamos estar adicionando novos tipos de CIs para colocar aí no nosso banco de dados beleza espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like lembrando que a gente pode usar o Arduino Uno ou qualquer outro Arduino só precisa adaptá-lo até a próxima galera valeu o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri